Nós queremos sambar, aquecer, e viver A de outras caras, a de outras caras A de outras caras, a de outras caras A de cada real e a de nossos amores A de cada um se separa Que não tem para o meu Brasil Que se torna seus pandeiros E no milagre os seus filhos E nós queremos sambar Brasil, esqueça nossos pandeiros E no milagre os seus filhos E nós queremos sambar A de cada um se separa 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 E não tem como se separa